Rapaz, olha só o piseiro, você vê que parece que é uma região aqui no Brasil, a vegetação é muito parecida, ou no mínimo é um país vizinho nosso aqui, lá ao fundo, lá na planície véia tem um bando de javali, não, não, parece, mas é búfalo, é um bando de búfalos, uma manadinha de búfalos, você vê que eles estão descendo, eita desgrama, eles vieram na direção, olha cara, o povo correu, eu quero ver quem fica lá, os búfalos vêm na direção do povo, vamos botar de novo para nós ver, olha lá, eles vêm vindo parecendo que não quer nada, mas faz o rio do peio e vem vindo em riba do povo, moço, como é que pode, e não é expressão da palavra não, esses búfalos, se não atropelaram esse povo aí, foi por pouco, você vê que eles correram de medo, eu queria poder colocar, o áudio original para dar mais contexto, mas infelizmente eles colocou música, eu não posso colocar música aqui, se não eu levo direito autoral, mas ao fundo da música dá para ouvir o povo, socorro, socorro, corre, corre, aquele piseiro todo e correndo, Deus me livre cara, eu acredito que sejam turistas, né, pelas vestimentas de alguns, e eles chegaram ali, quando eles chegaram para filmar os animais, eles já ficaram ariscos, né, fizeram todo aquele trajeto ali para poder vir em riba e atropelar, Deus me livre, a gente só espera que eles não tenham se machucado nisso aí, pelo menos deve ter, como é que fala, rendido uma boa história, um bom caos, né, rapaz, bacana demais, piseiro feio.